Esse carro aqui é o carro que você não vai conseguir comprar, você deve estar pensando, Renan você está falando besteira, mas eu já vou te explicar. Hoje a gente vai colocar ele na pista, ver seu desempenho, como ele anda e tudo mais que ele tiver. Carro realmente irracional, ouve o rouco aí. Eu sou o Renan Bandeira e você está no canal da Carve. E claro, para ajudar a gente e motivar a gente a fazer mais vídeos como esse, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz. Bom, agora a gente vai falar da dianteira, afinal esse carro aqui é bem bonito, chama bastante atenção. Mas já tem um visual bem parecido com o que a gente vê no Kaiman normal, afinal ele é baseado nesse carro e traz alguns adereços para ficar mais esportivo e também mais bonito e personalizado. Aqui a gente tem um capô em fibra de carbono para já deixar esse carro mais leve, afinal é um carro aí praticamente semipista. Nós temos aqui as entradas Naka que é para realmente ajudar na refrigeração do carro. E olha só essa parte de baixo. A gente tem toda essa grade aqui que também é para ajudar na refrigeração e a gente vê que é um carro bem baixo, ou seja, mais aerodinâmica para ajudar na estabilidade e ele conseguir fazer tudo o que ele pretende, afinal a aceleração desse carro aqui é surreal. E olha só os faróis, bem característicos aí da Porsche, embora seja um carro diferente do 911 por exemplo, mas aqui o conjunto abalado, aqueles quatro pontos de luzes, bem característico. E bom, agora a gente já pulou para a lateral, mostramos aqui o capô de carbono e tudo aqui fica combinado, afinal nós temos fibra de carbono no retrovisor, também aqui na entrada de ar e olha só essas rodas aqui, que lindas, de alumínio forjado para ficar ainda mais leve esse carro e ainda melhor na pista. E agora falando de dimensões, carro aqui tem mais ou menos 4,40 de comprimento e 2,50 de entre-eixos. Eu sei que nos vídeos a gente sempre fala, entre-eixos é importante ir lá dentro, mas fica tranquilo que aqui só leva duas pessoas, esquece aqueles ocupantes lá de trás. E eu já estava me esquecendo de falar da grande diferença dele em relação ao GT4, na verdade o GT4 normal, o Cayman 718, que é essa tomada de ar aqui. A gente tem ela justamente para ajudar nesse processo de refrigeração do motor, afinal a gente está falando de um monstrinho aqui de 500 cavalos. E olha o tamanho dessa asa aqui, que também é de fibra de carbono e ainda mais, ela é ajustável, então você pode adequar ela no melhor jeito que você quiser para rodar. Não só isso, a gente vê aqui um visual que já é bem parecido e bem conhecido na linha Cayman 718, mas essa versão GT4 RS bem, bem esportiva. E olha aqui, ainda temos duas saídas de escapamento com esse defletor aqui, então cara, esse carro é realmente surreal, estou apaixonado. Só para vocês entenderem o que está rolando aqui, a gente está no evento da Porsche, que é um evento de experiência com os carros. Então a gente já teve contato com o Taycan, o Taycan Cross Turismo, o Cayenne GT, que vai subir mais rápido aí no Brasil. E por isso vocês vão ouvir alguns teados de rádio, que é a comunicação do instrutor. Além disso, claro, vocês vão ouvir esse ronco maravilhoso do motor que está aqui atrás de mim. E eu já vou dar dados dele para vocês. Bom, a gente está aqui no Velocitar, e olha só, o carro é muito bom de curva mesmo. Quando eu falo de Porsche, vocês pensam em que? 911, Cayenne, Panameira? Mas e o 718 Cayman? Vocês esperam o que dele? Acho que ele vai ser tão arisco quanto o 911. Ouve o ronco aí. É insano, né? Agora a gente vai falar de motor, vamos lá. Esse motor aqui é o motor central, está aqui atrás do meu ouvido, na verdade, aqui atrás dos dois bancos da frente, né? Nós temos aí uns seis cilindros de 4 litros, 500 cavalos de potência. Esse motor bem emprestado do nosso querido 911 GT3, olha só. Tem mais de 45 quilos de torque e ele é realmente insano. Em relação ao GT3, ele perde 10 cavalos de potência. Mas isso por conta de configuração, né? Calibração do carro. Além disso, em relação ao GT4, né? A gente vai ter uma tomada de ar. Na verdade, o 718 Cayman, em relação ao 718 Cayman, né? A gente vai ter uma tomada de ar a mais nas laterais. Que vocês podem ver do lado de fora do carro, que fica ali onde ficaria um vidro traseiro, por exemplo. Agora a gente está pisando na reta. Como vocês podem perceber pelo barulho bem agudo, esse carro aqui, ele corta, né? Ele tem a rotação máxima em 9.000 RPM. Ou seja, ele corta troca de marcha muito insanamente. 9.000 RPM é realmente muita coisa. Por isso que a gente ouve esse barulho mais ensurdecedor aqui dentro da cabine. Nós temos aí, uns 500 cavalos, mais de 45 quilos de torque. Esse carro aqui acelera em 3,5 segundos. É muito rápido. E a máxima dele é de 315 quilômetros por hora. E é impressionante o que ele cola no chão. A gente está fazendo a curva aqui. E vai acelerando. Mesmo tendo tração traseira, é um carro que é muito bom de curva. Meu Deus. E o que ele instiga a pisar mais é surreal, assim. É um carro que tem freio aí em carbono cerâmica, né? Na verdade, ele é de cerâmica e tem aí mais um apoio aí das fibras de carbono para realmente ajudar na frenagem e também para ajudar a ser mais leve. É um carro que é realmente leve. Não chega a ter uma tonelada e meia. E ele é sensacional, sensacional. E tudo que acelera, como vocês podem ver, ele freia também. A gente consegue segurar bem o carro aqui. Então, é realmente um carro sensacional. Falando aqui do interior. Bom, não sei se vocês estão muito preocupados com o interior desse carro. Afinal, a gente está falando de um carro realmente de corrida. Como eu falei lá no começo do vídeo. Mas, de qualquer forma, ele é muito bem acabado. A gente tem aqui toda essa parte da frente em Alcântara. E olha só, toda ela macia o toque. Claro que vocês estão pensando assim, ah, mas esse carro ficou um pouco parado no tempo em relação a outros modelos da Porsche. Porque aí tem uma telinha central aqui. Esse painel não é tão completo quanto o do Taycan, quanto o do próprio 911 ou do Panamera. Mas, a gente tem um carro realmente raiz. Aqui são três mostradores, onde a gente consegue ver também onde está o nosso câmbio. Está em DN, R ou P. E também dá para a gente dirigir no modo manual, que é insano. E a gente tem uma telinha da central multimídia, que é compatível aí para celulares. E, se você está pensando em um carro para a família, eu já vou te falar. Desista, afinal, nós temos aqui apenas dois lugares. Ali atrás, está o motor central e também uma gaiola. Para você, caso esse acidente aí, não se ferir muito. Mas, de qualquer forma, a gente tem até um espaço confortável aqui para levar o motorista. E uma pegada de volante, que é sensacional. Além disso, acabada em Alcântara. Essa é a parte boa também, porque se fosse em couro, começa a colar nos dedos, não é tão legal para andar mais rápido. E Alcântara aqui fica sensacional. E aqui o console central é um pouco mais estreito do que a gente já está acostumado a ver nos outros carros da Porsche. Mas, justamente, porque esse carro aqui é um pouco menor, um pouco mais compacto do que os outros que a gente já vê na rua. Olha só, tudo em fácil acesso aqui. A gente não tem aquelas telas táteis, como a gente vê no Porsche Panameira, por exemplo, ou no Taycan. E aqui a gente pode ajustar de tudo, desde a suspensão, a posição, o funcionamento do chassi, no geral. E também, até abrir ou fechar o escapamento, para deixar aquele rouco um pouquinho mais grave. Aqui a gente tem um câmbio, parece manual, mas não é. O seletor aqui, a gente aperta para baixo, puxa tudo para trás. E ele é um câmbio automatizado, claro. E aí, é só ir para frente. E a gente tem, claro, também como dirigir ele no modo manual. Aí, é só trazer tudo para trás também e jogar para o lado esquerdo. Bom, nós temos aqui um carro de duas pessoas. Os bancos são daqueles tipo concha e toda essa parte estrutural em fibra de carbono. Ou seja, é um banco leve e também muito duro e resistente. A gente tem ele aqui com um acabamento bem bonito, bem legal. E o acabamento é assim, fininho. Ou seja, a gente sente mesmo que a gente está encaixado no carro. E não tem tanto conforto no dia a dia, porque não é aquele estofamento mais espumado e tudo mais. Então, é um carro realmente para pista, para quem gosta. E curioso, você vai pagar mais ou menos, na verdade, mais de um milhão de reais num carro que tem ajuste do banco aqui, manual, de correr, igual o carro popular. Mas, claro, que é para essa proposta de carro aqui. Então, por isso que a gente deixa passar. E você deve estar se perguntando, Ah, Renan, você falou que esse carro eu não vou poder comprar. E eu vou te falar, calma que não é porque ele custa mais de um milhão de reais, não. É porque a Porsche deu uma segurada nos seus pedidos. Mas, afinal, teve tanto que agora ela deu uma pausa aí para conseguir cumprir a demanda. Ou seja, se você quiser um desse, vai ter que convencer um dos compradores. Ou então, esperar um pouquinho aí para levar esse carinha para a garagem. E aí, vale a pena convencer um dos donos? Vale mais a pena do que levar um 901 GT3 para casa? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Deixei duas sugestões de vídeos aqui para vocês nos acompanharem, para vocês assistirem, né? E também, já peço aí para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz. Agora, eu vou ver se eu consigo aproveitar mais um pouquinho desse carinha aqui. E aí E aí E aí E aí E aí